Eu tenho a honra de compor a mesa, convidando para sentar à minha direita o excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Direito, o professor Domício Proença, que senta à minha direita, ele que é um dos nossos, ele é da nossa Universidade Federal Fluminense, e é do nosso de espírito, de carinho, de amor, de inteligência e do bem-querer. Senta à minha direita, eu convido também o nosso imortal membro da Academia Brasileira de Letras, Marcos Luquezzi, que é nosso membro da Academia Literoense de Letras, é da nosso patrimônio afetivo. Eu tenho a honra de convidar também, para estar conosco, a integrante da Academia Brasileira de Educação, a professora Fátima Cunha, que é nossa também acadêmica, que vai sentar conosco aqui nesse local. Eu queria e quero chamar o representante, senhor ministro, representante e diretor do Estado do Rio e do Espírito Santo, do Ministério da Cultura, o acadêmico Zé Maura Haddad, que senta do lado do... Nós temos uma representação do norte, do sul e do nordeste de Academias de Letras. Eu vou chamar primeiro do nordeste, que é o Zé Anderson, que é presidente da Academia Sergipana de Letras. e o Buxman, que é da Academia do Paraná. A família Buxman, que é muito ligada à Niterói. Se encontra entre nós também a presidente, a secretária e presidente da Academia Niteroense de Letras, a professora Márcia Maria de Jesus Pecém. Nós vamos convidar para tomar assento aquele que representa o elismo na América Latina. É José Roberto Fragoso, Frutuoso, que se encontra ali e vai sentar lá na nossa mesa, num cantinho especial. Eu vou pedir uma cadeira dourada para botar o Elos sentado. E tem mais um lugarzinho ali? Zé Frutuoso, Zé Roberto Frutuoso, senta ali à direita. Nós vamos dar início, vamos conceder, decisão de Assembleia Geral, o título de acadêmico de honra, de acadêmico no horário, ao professor, doutor Domício Proença Filho, que é nosso, é da nossa universidade, é da nossa Niterói, mas é do Brasil e é do mundo. O professor Domício Proença Filho, que é de 25 de janeiro de 1900, é um professor, um pesquisador, é um apaixonado pela língua portuguesa, pela literatura brasileira, é doutor em letras, em livro docente, em literatura brasileira, pela Universidade Federal de Santa Catarina, é bacharel licenciado em letras neolatinas pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, de Pedro Calmon, na época do Pedro Calmon, que esteve conosco também aqui, com curso de especialização em língua e literatura espanhola, abre espanhol também, tenho oportunidade de abrir a hora também, não sei, fez curso ginasial e curso clássico no colégio Pedro II, internato, na época internato, curso primário na escola Joaquim Manel de Macedo, um dos patronos nossos, junto com a moreninha do lado dele, na ilha de Paquetá, onde viveu sua infância e adolescente. É titular de literatura brasileira e professor emérito da nossa Universidade Federal Fluminense, ouviu o professor Aidil? Aposentado após 38, mas nunca se aposentou, aparentemente aposentado, nunca inativo, sempre ativo. Teve tantos anos de livre docência que não pôde parar. A inércia do movimento o empurrou cada vez mais a ensinar não só literatura, mas a viver, a viver, a conviver, a ser, a fazer, a engrandecer a própria criatura humana com a sua vida e a sua trajetória. Graduação, pós-graduação, atua em inúmeros outros estabelecimentos de ensino médio e superior no Brasil e no exterior. Ele é romancista, é poeta, ensaísta, crítico literário, antologista, filólogo, pesquisador, conferencista e promotor cultural, autor de 55 livros, por enquanto. Já está com 67. Uma salva de palmas. Olha a capacidade de produzir. Escrever é bom. Escrever mexe com os neurônios. Escrever é que mantém a mente boa. Quem escreve mexe com os dedos, mexe com o cérebro. Por isso que ele está assim, jovem. Jovem de espírito. Ele é o quinto ocupante da cadeia da 28, foi eleito em 2006, sucedendo a Oscar Dias Corrêa, um dos nomes. Fazer a política da UDN, da boa política. E recebido em 28 de julho, pela Academia, Evanildo Bichara, que amanhã estará conosco aqui. Foi eleito presidente da Academia Brasileira de Leite para o exercício de 2016, 2017, 2018. Não, só. Por unanimidade. Ele nasceu no Rio, em 1936. Filho de Maria de Lourdes Proença. Não denuncie. E domiço Proença. Ele é a formação escolar dele, ele tem bacharel. Eu tenho tanta coisa para falar. É professor titular de literatura brasileira, durante 21 anos. Professor titular, convidado da literatura brasileira. Professor emérito da nossa Universidade Federal Fluminense. Tem vários cursos. Na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de Língua Portuguesa e Literatura, de Língua Portuguesa, no curso Jornalismo. Jornalistas que estão aqui. Tem ali o presidente da Associação de Jornalistas. Professor de Teoria Literária, de Literatura. Professor de Literatura Brasileira. Professor de Língua Portuguesa, didática da Língua Portuguesa, da Língua Portuguesa e Literatura Espanhola, didática especial de espanhol, literatura hispano-americana. Na Escola de Biblioteconomia e Documentação, senhoras bibliotecárias. Professor de Cultura Literária. Na PUC e no curso de pós-graduação. Na Faculdade L Alonso, na Rede Ensino Médio Estado do Rio. Professor de Português, no Colégio Pedro II, no Colégio André, na Universidade da Colômbia, na Alemanha. Professor de Língua Portuguesa, convidado de literatura brasileira. Tem aqui em alemão, me ajuda, você que fala. Ele fala alemão, latim, inglês, grego, espanhol, esperanto. Esse Lufthansa, eu sei Lufthansa. Lufthansa, Lufthansa. 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 Eu fui desenho. Bom, tem que ser. Lufthansa. Lufthansa. Chefe do Departamento de Literatura do Instituto de Letras. Letras Clássicas do Vernaco do Instituto de Letras, Literatura Brasileira do Curso. Bom, eu não vou parar de ler, porque o currículo segue, membro da comissão editorial da nossa universidade, ajudou a fazer a nossa eduf. Cadê Aníbal Bragança? Trabalhou aqui conosco, estimulou muitas edições da universidade, deu um impulso extraordinário à nossa editora da UF, integrando a comissão de alto nível encarregado de definir o perfil acadêmico-administrativo do Centro de Estudos Gerais da UF, integrando a segunda comissão, integrando a comissão encarregada, integrando a comissão, integrando a comissão, integrando, integrando? Mas não toca piada. Ele não toca piada. No Brasil, é diretor de texto da enciclopédia do século XX, da José Olímpio, especialista em coordenador de equipe especialista de alto nível, implementação sistemática, busca da coletânea. Eu vou parar. Eu vou parar, porque mais do que eu disser, por mais do que eu diga, não será suficiente para revelar o que ele é, o que ele vai expor na grandeza dele. Mas, antes, nós vamos ter a honra de conferir a ele o título de acadêmico honorário. Essa medalha não é tão linda quanto a sua, da Academia Brasileira de Letras, mas ela é muito linda nos sentimentos que levaram a elaborá-la. Aqui, nessa medalha, tem 100 anos de amor à cultura, de um templo da palavra, de uma nau-capitânia que navegou com muita dificuldade dos mares culturais do estado do Rio de Janeiro, e também fora do Rio. A nossa academia tem patronos que também são e foram da Academia Brasileira de Letras. Primeiro que eu vou pedir à secretária, à vice-presidente, a membros da Academia Fluminense de Letras, que vêm até aqui, nesse momento histórico da nossa... Senhoras integrantes da Academia Fluminense, senhora presidente do Senac Fluminense de Letras, a intelectual do ano, a Tilde, vem aqui, membros da Academia, colocar comigo, porque não é um gesto meu, pessoal, é da instituição que está fazendo 100 anos, homenageando a alma mater da cultura brasileira, Academia Brasileira de Letras, na figura do seu presidente. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por fazer conosco. Márcia, Leila, esse diploma não é de pergaminho, mas é de um sentimento de bem-querer, de respeito, de admiração e de gratidão por tudo que é, por tudo que fez e que muito há de fazer também. Ele recebe as manifestações de carinho, de respeito de todos nós, que integramos as Academias de todo o Brasil e do Estado do Rio, com uma calorosa salva de palmas por tudo que ele sabe ser e é. Muito obrigado. Então, com essa solenidade, eu passo o microfone para quem vai dizer muito mais sobre o significado do patrimônio que representa as academias. que custa 20 mil reais, 80 mil reais, esse aqui não é igual, mas tem o mesmo simbolismo, é de bem-querer, de respeito, admiração e de carinho. Não é igual da academia, com 80 mil. É muito bonito. E uma salva de palmas, ele com o nosso manto, ele está com o manto sagrado da Academia Fluminense de Letras, recebendo os aplausos, carinho e admiração. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero começar pedindo uma salva de palmas para o herói da noite, que é capaz de fazer, reunir aqui as academias num congresso nacional. E, assim como a sadia inveja daquilo que eu não consegui fazer. Uma salva de palmas para o Fluminense de Letras. Obrigado. Obrigado. Eu só diria o seguinte, vesti azul e a sorte mudou. Muito obrigado, academia, muito obrigado a você pela honra e pela distinção. E eu quero dizer só que estou em casa. Voltei hoje para mais uma visita à casa, à minha casa, que é a Casa da Cultura de Niterói, à academia, à universidade, a essa cidade, que é a terceira em qualidade de vida no Brasil, não sei se se lembram. Mas é, mas é, é verdade que é. Então, estou muito feliz de receber esse diploma e diria o seguinte, toda... Fiquei um pouco cansado com a leitura que o presidente acabou de fazer aqui. E só comprova uma coisa, magistério é uma profissão árdua, obriga a gente a trabalhar tanto, a fazer tanto. Mas é também a profissão que nos dá alegria, que nos dá felicidade. E quanto, senhores imortais, quanto às academias, eu gostaria só de lhes dizer de como a gente se sente como imortal, afinal de contas, o que é isso, hein? O que é ser imortal? Você já pensou? Eu estou lembrando aqui dos gregos. Os gregos eram sabidos, ensinaram tanta coisa para a gente. Os gregos tinham uma preocupação muito grande. Eu vou pedir permissão para sentar, porque, a essa altura do tempo, a coluna começa a dizer cuidado, é hora de parar ou é hora de sentar. E os gregos tinham uma preocupação muito grande com o absurdo da existência. Isso, para nós que somos acadêmicos, em geral, não sei porquê, com algumas exceções, a maioria dos acadêmicos vai para a academia com 60 anos, acima de 60 anos. Aliás, me lembro que um dos acadêmicos, antes, quando eu me propus entrar para a academia, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, quantos anos você tem? Eu disse, 60. Então, pode. Quem me fez essa pergunta foi meu querido mestre e amigo, Tarcísio Padilha. Mas os gregos, voltando a eles, tinham uma preocupação sobre o efêmero da existência. Então, eles não compreendiam como é que uma pessoa nasce, cresce, desenvolve-se, e, de repente, sem mais nem menos, apaga. Isso não tinha sentido. Isso era a morte negra. Isso era o absurdo. Então, eles ficaram se preocupando com como é que a gente pode encontrar um sentido, para esta vida. Como é que eu posso me mortalizar? Quer dizer, como é que eu posso permanecer? Então, eles encontraram algumas explicações. Uma delas era a nossa descendência. Bom, então, nós deixamos descendentes que prolongam a nossa imagem, a nossa história, mas os descendentes também perecem. Era uma solução. A outra, Pazmin, era a família. O núcleo familiar como um lugar de realização plena que justificava tudo mais que fosse. Eles fizeram isso com tanta galhardia que colocaram até num livro significativo, num dos livros representativos da própria cultura grega, que é a história de um cidadão chamado Odisseu, Ulisses, para os latinos, que passa dez anos retornando à casa, retornando ao lar e com Penélope tecendo e destecendo a rede à espera da volta do marido, contra tudo e contra todos. Que lição e que lição de ética, não é, meu presidente? E o filho vai ao encontro dele para trazê-lo para exatamente o equilíbrio da família, o equilíbrio que vai manter a sua permanência. Mas o que nos diz respeito mais diretamente a nós, acadêmicos desse Brasil, a nós, acadêmicos reunidos aqui nesse congresso, era a terceira explicação, a terceira justificativa, a busca de explicação para a nossa existência. Era o que é ser imortal, é ser capaz de feitos sobre os quais se dirá ou se escreverá. E o símbolo disso também foi corporificado em outra hipopéia clássica, a Ilíada. A Ilíada não é a história da Guerra de Troia. A Ilíada se concentra nos três últimos dias da guerra, onde se destacam os feitos de Aquiles. São os feitos de Aquiles que vão nuclearizar toda a hipopéia, todo o núcleo da história da Ilíada. Porque esses são os feitos que serão objeto da fala e objeto da escrita do futuro, até o ponto que eu estou aqui, neste momento, falando dele. Então, é isso que garante a nossa imortalidade. É isso que nos faz imortais. E não é como queria Olavo Bilac, quando um repórter perguntou a ele, quando ainda não havia o mausoléu da academia, um repórter chegou para o Olavo Bilac, assim como o Jordão estava fazendo conosco agora, e pergunta, mas, acadêmico, o que é ser imortal? Ele diz, meu filho imortal é não ter onde cair morto. Não é o nosso caso, todos nós aqui sabemos o que fazemos, sabemos da nossa contribuição e exatamente na linha que o nosso presidente acabou de apontar. Eu queria deixar o meu agradecimento profundo por essa homenagem, uma das mais caras que eu tenho recebido nos últimos tempos, meu querido. Obrigado até porque estou na casa que é de minha querência, de minha querência absoluta. Claro que ela perde para duas outras, lógico. Ela perde para o Rio de Janeiro e, fundamentalmente, para mim, a ilha de Paquetá. Cada um tem a ilha que merece. João Baldo tinha Itaparica, eu tenho Paquetá. E tem o Niterói que ele não tinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou solicitar à acadêmica Márcia que anuncie a representatividade. Claro que eu não vou poder citar todos, que são muitos que estão aqui, mas era citar. E eu estou sentindo que aquele que veio de Portugal já chegou aqui. É o Ramiro Cruz. Já chegou. É o presidente do Elos Mundial. Com a salva de palmas, vamos receber. Ele demorou um pouco porque ele veio de Lisboa. Eu quero citar a presidente da ASP, o UF, a senhora Aydil Traice, aqui presente. E quero dizer aos presidentes das academias, eu estou vendo o presidente da Academia Canquista de Letras, o presidente, o representante da Academia Pedralma de Letras, representante da Academia Andressa de Letras, representante da Academia Fidelense de Letras, representante, presidente da Academia Fidelense de Letras, professora Teresa Walsh, presidente da Academia de Tenezópolis, presidente da Academia de Petrópolis, presidente da Academia de Vassouras, representante também aqui do Elos Clube de Niterói, outros do Rotary Clube de Niterói, representantes, da Academia Gonçalense de Letras, também aqui com representantes, e também, já falei do Rotary, da Casa da Amizade, temos aqui também representantes, Pádua, que ontem trouxe toda uma delegação, e citar também aqui os jornalistas que estão dando cobertura a esse evento, e demais acadêmicos aqui, igualmente importantes, representantes aqui de toda a nossa comunidade literária e cultural. Mato Grosso, aqui também presente, o presidente, o Sergipe, da Amazonas também, que estavam todos aqui ontem também na abertura. e na dificuldade de anotar a todos, por isso nós citamos assim as representações também do Centro Cultural Maria Sabina, que é a Neide, da Associação Niteróiense de Escritores, do Senado, a UBP de Niterói, a União Brasileira de Provadores, e eu acho que de uma maneira, representantes da imprensa, eu já falei, da Academia Pedralba, também, de Tampos, da Filosofia, da Academia de Filosofia, de Finologia, e da Educação, já temos aqui a professora Pátio Macunha, e da Academia Veterinária, também temos aqui o Alisteu Gonçalves, que é da Academia Veterinária, Batilde, eu acho que é do Senado, sou de Mésio de História e Letras, e também é do Elmos aqui Nacional. Eu acho que a Sociedade Fluminense de Fotografia, representação da Academia de Macaé, de Vassouras, eu já citei, representante de Vassouras, eu acho que... Batilde Alferes, também, aqui presente, que é difícil reconhecer todos, assim, em meio à multidão, mas agradecemos imensamente, se faltou alguém, depois é só vocês passarem aqui para nós, que nós comunicaremos. Desculpe, qualquer coisa, porque muita gente parece recitada. eu vou ter o prazer de passar a palavra se ele é prata da casa, não, ele é ouro. o acadêmico do Kersh, que eu vou me dispensar de ler o currículo para não levar mais meia hora falando sobre o estilo poliglota. Nasceu aqui, não é? Não, nasci no Rio, infelizmente. Não, infelizmente. Não foi culpa minha. Não foi culpa dele. Ele tem uma origem de alguém que sabe o sentido da vida. Esse sentido da vida, meu imortal, imorrível, é difícil a gente encontrar, mas há pessoas predestinadas que encontram o sentido da vida, que sabem ir além, olham além de si mesmo e caminham nesse como ser etéreo, como ser alguém que voa junto dos seus sonhos e busca realizá-los. É esse que está aqui à minha esquerda. Soube conquistar com seus passos aquele caminho que leva à glória. Marco Luquezzi, conheci seu pai, sei das suas origens, sei do seu amor à cultura, a sua capacidade de indagar como o Eitman. Quem foi que é além? Porque eu quero ir lá mais além ainda, que continue assim. O ouro da casa, também ouro na Academia Brasileira de Letras. Com a palavra o escritor, o poliglota, o Marco Luquezzi, que vai ocupar a palavra nesse estado. Obrigado. 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 Não, perdoe. Eu atropelei. Eu estou, eu sabe que eu estou tenso? Segura minha mão, eu estou com a mão fria. Eu estou tenso. É tanta glória junto que eu me perdi. Então, eu vou voltar a palavra, porque o, 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 sabe o que é? Ele falou tão bonito em poucos minutos, falou tão bonito, ele falou sobre o sentido da vida, ele falou sobre a riqueza do coração e da inteligência que ele revela com palavras. Então, eu vou passar para o nosso número um, daqui, e além mar, que é o nosso presidente, Domício Proen. Ele falou tão bonito, em poucos minutos, falou tão bonito, ele falou sobre o sentido da vida, ele falou sobre a riqueza do coração e da inteligência que ele revela com palavras. Então, eu vou passar para o nosso número um, daqui, e além mar, que é o nosso presidente, Domício Proença, que vai fazer a sua palestra. Com muito prazer, passo o microfone para ele. Não é uma palestra, é porque eu fui incumbido de uma missão, junto com o meu querido companheiro de diretoria, com o futuro que só Deus sabe, que eu não vou antecipar, mas é possível que. Enfim, me foi feito um pedido e eu não gosto de me furtar ao programa. O que o Valdirinha tinha me pedido é que dissesse da importância cultural, do que a academia, qual é o valor dessas academias. Estou me pensando aqui numa circunstância, a nossa circunstância brasileira. Não sei se sabem quanto tempo, em média, é claro que as estatísticas são sempre perigosas, mas quanto tempo, em média, gasta um brasileiro com a leitura hoje? Com a leitura. E a leitura é fundamental, a gente sabe, não preciso dizer, nesta casa, da importância da leitura. Mas já pensaram em quantos minutos, em média, o brasileiro dedica a leitura? Não estou falando da leitura do celular, não. A leitura. Porque essa é 24 horas por dia. Não é nenhuma indireta, o meu amigo Marco Luquez, não. Mas é todo. Não, a leitura, como nós a conhecemos. Seis minutos diários. Seis minutos. Qual é a média de leitura do brasileiro por ano? Quantos livros em média o brasileiro lê por ano? Com algumas exceções localizadas. Dois. Dois livros ano per capita. Em Porto Alegre são cinco livros per capita. Em Passo Fundo são seis livros per capita por ano. o que mostra a carência da leitura, as razões, eu não preciso dizer, onde é que se aprende, onde é que se cultiva o hábito da leitura fora do lar, aquele lar que nos imortaliza. Fora do lar, a escola. E o que está fazendo a escola hoje em matéria de leitura? Se a própria literatura deixou de ter o seu lugar de destaque na grade curricular. aliás, a literatura vem lutando bravamente para segurar o seu lugar de produto cultural básico. Durante muito tempo, e essa é uma das, não sei se é uma das vantagens ou desvantagens da gente ficar 38 anos no magistério, durante muito tempo a literatura era incontestavelmente, sem nenhum problema, nuclear como produto cultural. Ninguém questionava a relevância cultural da literatura, mas com a concorrência das inúmeras formas de lazer. Pensem bem, por que uma pessoa comum lê? Nós não. Nós somos deformados profissionais. Todos os que estão aqui são deformados profissionais. Não contamos. Mas o comum da gente procura o livro como forma de lazer, como forma de preencher o seu tempo, os seus espaços com algo que agrada e não só agrada, mas também ajuda a entender aquilo que os gregos buscaram tanto conhecer, o sentido da vida. O sentido básico da vida, a literatura nos ajuda a entender isto porque ela penetra nesse mistério. Ela é a arte que melhor traduz a nossa condição humana. Isso já está mais que provado. Isso deixa de ter espaço pouco a pouco diante das múltiplas formas de lazer que as pessoas têm à sua disposição cada vez mais ampliadas. Certo? Então, com isso, nós perdemos um espaço não só de lazer, mas de conhecimento. E aí entra o papel das nossas academias. Basicamente, qual é o objetivo primeiro das academias? A começar pela Academia Brasileira de Letras. Vou situar a Brasileira de Letras que acaba sendo modelar como a França foi modelar para nós a Academia Brasileira de Letras. Nós somos apenas... Nós não somos os 40, nós somos 40. Fora de nós, há uma multidão que devia estar lá. Mas, como são só 40 vagas, muita gente que está aqui poderia estar perfeitamente sentada naquelas cadeiras. Não é uma excepcionalidade tão grande. Agora, ela é representativa, como disse o Valdemir, para além de nós. A Academia nos ultrapassa e nos ultrapassa em grande. E, por isso, estou aqui muito feliz, cheio, assim, de ego inflado, de ego inflado por tudo aquilo que a Academia está me fazendo receber de carinho, de afeto, de homenagens imerecidas aqui nesse momento. Mas, qual é a cláusula pétrea da Academia Brasileira de Letras? o culto da língua e da literatura nacional. Quer dizer, a preservação da língua, a preservação da literatura, a expansão, o cultivo dessa arte maravilhosa. E, por extensão, e, por extensão, a preocupação com aquilo que o Valdemir enfatizou bastante aqui, a cultura. a cultura brasileira e planetária. Cultura brasileira e planetária. E, essa preocupação com a cultura, a Academia faz em duas direções. De um lado, a cultura feita. Isto é, aqueles elementos, aqueles valores que a sociedade brasileira elegeu como representativos dela mesma, como tal. Nós temos vários aspectos dessa realidade que a escola dissemina e que a Academia ajuda a ampliar essa preocupação com a cultura. Daí, ela tem espaço de atuação bastante significativo nessa área. E esses espaços dela, também como aqui, como em todas as nossas academias, as que aqui estão representadas e todas as demais, qual é a preocupação fundamental? É nos reunir para quê? Para refletir. para usufruir, sim, para trocar experiências, para mostrar aquilo que nos eterniza, aquilo que nos imortaliza, aquilo que nós produzimos, todos nós aqui temos um prazer imenso em apresentar nas sessões aquilo que nós fazemos, aquilo que é a nossa obra, afinal, razão de ser da nossa própria existência, mas também para pensar. Como acabou de fazer aqui, o Valdir propondo, provocando reflexão todo o tempo, ele enfeita com as metáforas dele, mas no fundo das metáforas está a preocupação com essa forma de pensar, pensar o que se faz, pensar a realidade brasileira, pensar a ética, como você lembrou bem, pensar a educação, valores outros que nos fazem ser brasileiros. Esse é um aspecto da reflexão que a academia faz. O segundo aspecto é refletir sobre a cultura fazendo-se. aqueles acontecimentos que estão ocorrendo no nosso cotidiano e que ainda não se incorporaram como marcas do nosso modo de ser brasileiro. Vou dar um exemplo. As movimentações de rua, as manifestações de rua, as manifes do nosso tempo, elas são um fenômeno diferenciado. Será que elas representarão realmente a participação do cidadão nos destinos da pátria? É isso mesmo? O que será? Ninguém sabe. Os sociólogos ainda não contaram uma explicação. Marco Luquez já deve ter encontrado, porque eu conheço ele. Esse aqui é terrível. Ele se antecipa. Ele se antecipa. É uma das coisas que mais me faz admirar do Marco. Bom, eu conheço o Marco, eu sou admirador dele de carteirinha. Eu sou presidente do fã-clube Marco Luquez. do fã-clube. Então, vejam bem que coisa... Essa reflexão sobre a cultura fazendo-se. A academia se abre para isso. Esta é uma das marcas peculiares da Academia Brasileira de Letras. A difícil conjugação entre a tradição e a modernidade. Entre o que faz ela ser cultura da memória e o que faz com que ela cultive a reflexão sobre o que está acontecendo agora. Esse é um lado. Então, nós temos reflexão de um lado, preservação da memória dos nossos antecessores e da realidade cultural brasileira. E temos também um outro dado que faz dela ímpar. E é uma indicação que eu estou fazendo, questão de assinar aqui, que é uma bela motivação para as as Academias de todo o Brasil. O estímulo às práticas estéticas. O que são as práticas estéticas? Nós escolhemos dois espaços bastante acentuados dela lá. A música, a literatura, claro, a literatura em primeiro plano é o nosso modo, é a nossa razão de existir. Ela é uma academia brasileira que não é de letras, repararam? Ela não era. Quando ela... vejam que no símbolo da academia está a academia brasileira, porque ela estava se pautando pela francesa. E ela depois assimilou as letras. Muito brasileiramente, ela se tornou a academia brasileira de letras. mas os fundadores, mas os fundadores, sabiamente, principalmente o Joaquim Nabuco, disse, olha, desculpem, se for só de escritor, vai aguentar? Não. Não vai passar pela prova de Cronos. Cronos é implacável com os escritores. Então, o que é importante é que nós busquemos quem sabe das coisas, quem tem como patrocinar congressos. Então, nós temos que trazer os notáveis da cultura para entregar, integrar, mas não podem ser a maioria. 25 de letras, 15 a gente deixa, mais ou menos 15 vão ser os notáveis. É por isso, e eu explico aqui uma das coisas que todo que é cidadão carioca, porque tem lá médico, porque tem lá historiador, e esse jornalista, o que estão fazendo lá? Isso eu pergunto toda hora, essa pergunta, com uma certa agressividade, porque o carioca se apoderou da academia brasileira de letras, eles cobram, como se fosse coisa própria. escuta aqui, presidente, o que é que vocês elegeram agora um jornalista? Meu Deus do céu, não pode eleger jornalista. E por que, desculpe, adoro o doutor Pitangueira, maravilhoso, grande cirurgião, mas por que ele está na academia de letras? Ele deve estar na academia de medicina. Por isso, porque a academia elege notáveis da cultura para assegurar a sua permanência, a sua perenidade. Percebendo? Então, reparem, no âmbito dessas práticas estéticas, a gente privilegiou a música. E aí, um dos avanços mais incríveis, não sem resistência, que ninguém nos ouça, que os meus companheiros, não está sendo gravado obviamente, que os meus companheiros da academia não me ouçam, não sem alguma resistência. É claro que quem inaugurou essa história, quem trouxe essa história para a academia, foi um certo cidadão aqui ao meu lado. nós inauguramos os concertos de Câmara na Academia Brasileira de Direito. Até aí, tudo bem. Mas cultura é uma palavra enjoada, cultura é tida. Na verdade, os concertos de cultura têm 250 acepções, mais de 250 acepções, e um deles confunde cultura com alta cultura. O que é uma pessoa culta? A brasileira é uma pessoa culta. Para nós, média dos brasileiros. culto é aquele que conhece música erudita, sabe usar o registro formal da língua, não pode dizer que é menos verdade, se você dizer que é menos verdade, é um ignorante, não é verdade? É incrível isso, como a gente percebe essa coisa de ter um conceito pré-estabelecido, um pré-conceito, e exercer uma coerção social se você não dominar certos conhecimentos de música, se você não usar o registro formal, se você não souber admirar um quadro de portidade, mais ou menos, mas um quadro clássico ali, aquele que sofreu agora uma bala às quatro estações, se você não olhar e dizer, ah, se você não souber ler aquele quadro, aí já é requinte, então reparem que coisa curiosa, aí você é inculto, você é ignorante, será que é isso? Ou será que cultura é modo de pensar, de fazer, de sentir que nos faz ser como nós somos? É um outro conceito, não é? Então, essa preocupação com a cultura que a academia tem mobiliza, de um lado, a cultura do dito e a academia avançou quando ela inaugurou um programa chamado MPB na BR. Pode imaginar o escândalo, mas conseguimos, com um truque, e é por isso que eu estou trazendo o exemplo aqui, já que eu devo falar disso porque foi o que ele me pediu que fizesse. Com um truque, a academia não é uma casa de espetáculos. Quando se inaugurou o MPB na BR, eu fui procurado por vários artistas pedindo para lançar disco lá. Não estou lançando um DVD aí sobre os 70 anos de carreira, não é verdade? Não, 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 não. Só entra no programa MPB na BR uma programação musical que tenha uma representatividade cultural. Vou dar um exemplo no limite. 100 anos de samba. O samba é patrimônio material na cultura. Então, comemoramos os 100 anos de samba. Vou dar um exemplo mais próximo. 70 anos de pixinguinha, 70 anos de pixinguinha, Qual foi o centenário? 100 anos de pixinguinha. Virou a música brasileira. Então, ele é comemorado. Vamos mais longe. 70 anos de Chico Buarque. Chico Buarque mudou a cabeça de geração, de gerações. Os meus filhos mudaram a cabeça com as músicas de Chico, com as músicas de Caetano. Muda. Então, aí vai ser comemorado. Nesse sentido, a academia permaneceu fiel a esse equilíbrio entre tradição e modernidade. Estou abrindo espaços, exatamente, acho que é pertinente dizer isso num congresso de academias brasileiras como esse. Para não ter medo de ousar. Não ter medo de ousar, de enfrentar o novo, de partir para a discussão do novo. A academia, nessa busca de refletir sobre o novo, foi buscar as letras dos funks da periferia, o que estava acontecendo na periferia. E a academia discutiu isso. A academia levou grafiteiros para eles explicarem o que era grafite. Por que eles iam pintar aquelas coisas estranhas na rua contra o patrimônio do proprietário do edifício? Percebem? Então, prática estética nesse sentido. A outra prática estética muito cultivada pela academia é o teatro. Mas aí é uma coisa mais direcionada. Nós temos dois programas de teatro. O programa Teatro Educação e o programa Leituras Dramatizadas. Esse programa, isso é uma ideia também boa que eu queria deixar aqui e vou terminar já, senão o Luqueza vai me olhar feio. e é o seguinte. Nós trazemos alunos das escolas do Rio de Janeiro, do Rio, do Grande Rio e do Estado em geral. Eles vão lá duas vezes por semana e têm as apresentações orientadas no sentido, com o objetivo de formar plateias, criar o hábito de apreciar teatro, por um lado. Nas leituras dramatizadas, associar teatro e literatura, sobretudo, a produção dos acadêmicos, que são levadas lá. Os meninos fazem as apresentações deles no final. e um fato curiosíssimo. Perdão, essa experiência de teatro multiplicou-se nas escolas. As leituras dramatizadas, que já estão há dez anos sendo apresentadas na ABL, elas passaram a ser repetidas na escola, formam-se núcleos nas escolas, reproduzindo, como é que a gente diz? Redimensionando isto no espaço da escola. Os professores levam e montam lá oficinas de teatro de educação e de leitura dramatizada. Percebendo? E, claro, como, por exemplo, eu vi agora ali, me deram aqui a belíssima fotografia da sede da Academia de Campos, que é uma beleza. Sabe o que se faz na Academia Brasileira de Letras? Visita guiada. A visita à academia para que a comunidade tenha noção do que está acontecendo. O que é aquilo? Será que essa Academia Brasileira de Letras é um bando de velhinhos que tomam chá nas quinta-feiras? Que essa é a imagem mais generalizada. Primeiro, não são tão velhinhos assim. Só tem 20 octogenários. O que vocês chamam? As velhas? Só tem 20 octogenários atualmente. Bem jovem, não é? Tomam chá na quinta-feira, sim, mas o chá é uma forma de trocar ideias, é uma forma de conversar, etc. Depois do chá tem a sessão. E a sessão, a coisa não é de brincadeira. Então, reparem, os meninos vão lá três vezes por semana, recrutados das escolas, e a visita é feita com um grupo de atores vestidos a caráter, com a roupa do tempo de Machado, com as músicas de época, e eles percorrem todo o ambiente da academia, verificando o que ela é, como é que ela é, aquele núcleo com música e interpretação, explicando, não apenas o que é a academia, mas contextualizando, isso é muito importante, contextualizando a academia na cultura carioca e brasileira. Porque não fazer isso em Campos, porque não fazer isso em Friburgo, você deve ter... É isso. Então, buscar isso é uma forma de contribuir para quê? E aqui encerro. Contribuir exatamente, estimular a manifestação cultural, contribuir para o cultivo da leitura, para a apreciação do teatro, da música, com a abertura necessária para o novo. E esse é também o papel da escola, que a academia também acaba informalmente fazendo. Duas são as missões, a meu ver, viu, Fátima? Se eu estiver errado, você me ensina de novo. Quem me ensinou muito de educação está ali do meu lado. Então, você me ensina de novo a função primeira da escola. Eu vou mudar a ordem. Eu vou mudar a ordem. Ela é uma instituição progressora. Duas coisas ela tem. Ela tem uma missão conservadora e uma missão progressora. A visão conservadora é assegurar a permanência daqueles valores que nos fazem ser culturalmente representativos. Aqueles valores que fazem com que nós sejamos brasileiros, que tenhamos uma história, uma ética, um comportamento. Mas, sobretudo, ela tem como objetivo desenvolver a capacidade de crítica do educando. É esse o ponto maior. Porque é essa capacidade de crítica dele que vai nos ultrapassar. Essa capacidade de crítica é que vai alimentar a chama que ele deve levar para frente, que não é mais a nossa. Há um momento em que a nossa se apaga. E tem que se apagar. É inesorável. Cronos é terrível. Ele só deixa alguns traços do psiquismo humano que ele não consegue enferrujar. E quem é que mostra isso? Quem é que revela esses traços do psiquismo humano que a ferrugem de Cronos não conseguiu desmanchar? Ela. A literatura. Esse é o grande mérito que a literatura tem. Que faz com que eu leia um texto e me identifique com ele. Por que eu me identifico? Porque ali está o ciúme que me faz ler o D. Casmurro e ficar preocupadíssimo com os destinos de Capitu. A inveja, que também é outra dessas marcas terríveis. O amor. O amor nem se fala. Quem é que não fez poema de amor aqui? Todo mundo já fez algum poema, já confessou alguma coisa espúria nesses poemas, que é uma maneira também de esconder aquilo que a gente não pode dizer às claras. Na verdade, então, a gente diz eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. Estou pensando em Terezinha. O poeta não pode dizer Terezinha, porque senão vai criar um problemão. Então, ele inventa um nome diferente. Ou então, ele faz de conta que... como é que é aquele poema do... Ou então, eu faço um poema e tal, para não provocar crises entre as nove mulheres que ele estava apaixonado. Ele diz que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É o maior álibi que o Vinícius encontrou para casar com nove mulheres. Era isso que eu queria dizer aqui. Fiz questão de dizer, embora o nosso Valdir já tivéssemos dispensado de falar, e eu fiquei por um lado dividido. Fiquei dividido. Falo ou não falo? Pego a deixa dele e fico quieto e me poupo, mas eu não podia calar dada a importância desse encontro. Eu tinha que dizer o que tinha que dizer para vocês. Muito obrigado. 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 Que aula. Que aula. Que pena interrompeu. Imagine. Olha, que furto ia cometer. Um furto involuntário. Porque quando ele falou, ele falou tão bonito, falou esse sentido da vida. e eu julguei que o poder de síntese dele, que é grande, fosse maior do que eu imaginava. Ele, para cada frase, primeiro somente, eu julguei que já tivesse trazido. Mas, que furto, o melhor, que roubo, porque eu ia agredir vocês. Não há diferença entre o furto? O furto é aquele que a gente, ninguém sente, mas o roubo é aquele que a gente tira e a pessoa fica machucada. Eu ia roubar esse minuto, esses minutos, esses momentos, de glória que fica eternamente guardado na história centenária dessa gloriosa Academia Fluminense de Letras que um dia, Domício Proença, chegou aqui para dizer com a sua vida, mais de com a sua palavra, um exemplo a ser seguido por todos aqueles que têm amor para a cultura. As culturas, as culturas, as culturas e a valorização de todas as manifestações artísticas da criatura humana. E eu queria dizer a vocês que lá fora está tão bonito. perto do Itapuca, a Praia de Caraí, a Igrejinha, o Maqui, mas nós aqui vemos dentro dessa criatura uma beleza que os olhos não veem, mas que a gente com a nossa sensibilidade percebe. Há um mundo interior nessa criatura que nem todos têm o privilégio como nós tivemos de apreciar e aplaudir como estamos fazendo nesse instante. Agora, o ouro da casa e da academia também, da academia brasileira e da academia fluminense de letras, monumento erguido, monumento. Aliás, eu estou entre duas colunas, quer dizer, eu não estou querendo ser goteira, mas mas eu estou entre duas colunas que engrandecem a inteligência brasileira e através dessas duas criaturas a projeção da inteligência brasileira no mundo. Passo com muito prazer a palavra para esse gigante pela própria natureza e as belas fortes empapes do colosso é Marco Noquera. Obrigado, Valdenir. Muito obrigado. Eu fico muito comovido, inclusive, primeiro começando, prometendo brevidade, porque eu já vi que o programa precisa andar. Foi o que eu combinei com o Valdenir, porque hoje é um momento importante do orgulho nosso, agora eu falo como membro da academia fluminense de letras, de ter, de fato, domínio de exponência a filho, que é, pelo que todos viram e pelo que os olhos do Brasil já há muito tempo se acostumaram a ver, uma figura de grande importância, de grande relevo e, ao mesmo tempo, marcado por aquilo que há um déficit, como bem dizia o Valdenir hoje, uma cultura ética, que é o que define bastante a trajetória e a reflexão contínua de domínio de exponência a filho, que nos surpreendeu, se isso ainda fosse capaz de acontecer, mas foi, por virtude intrínseca do trabalho que ele vem realizando na Academia Brasileira de Letras, com uma intensidade, eu poderia falar horas, eu acho que eu sou quase que um expert sobre domínio por essa filho, mas não sou o único, naturalmente, e admirador dele e não é uma retribuição. Eu acompanhei algumas reuniões dele e domínio num momento tão difícil quanto o nosso, defendendo, por exemplo, a permanência de todos os funcionários da casa, porque há um lado também do domínio do administrador que as pessoas sabem, muitas aqui sabem, mas às vezes não esquecem, e o administrador não é apenas quem administra, mas é quem produz um conceito a partir do qual se organiza um sistema administrativo e não apenas isso, mas sobretudo nesse Brasil complexo, eu poderia dizer muitas coisas, mas que talvez estivesse na contramão numa interpretação muito dura que eu teria a respeito do Brasil hoje, não apenas pela corrupção, mas pelo desmonte, como nós vimos, aliás, ontem, não é, Domício? A belíssima palestra de João José Reis, fazendo duríssimas críticas às leis que são aprovadas, que na melhor das hipóteses, todas as leis difíceis devem ser debatidas, e o debate nas democracias contemporâneas não se resume ao Congresso. as democracias hoje, as de alta intensidade, se decidem certamente no Congresso, ninguém tira do Congresso o papel fundamental, inclusive deste Congresso, inclusive deste, mas os envolvimentos são maiores. Enfim, Domício Proença Filho demonstrou, prometendo do início ao fim, sofrendo todas as pressões que os senhores possam imaginar, de despedir funcionários. Eu assisti a uma conversa de domínio com o sindicato, dos empregados, dos empregadores, e, de fato, fui às lágrimas. Porque ele fez uma defesa tão intensa disso que ele desenvolveu agora, da função social, inclusive da Academia Brasileira de Letras, que não é uma empresa, embora, é claro, ela precise trabalhar com todo um aspecto pecuniário necessário à sobrevivência, mas não como fim e como meio. Isso era alguma coisa que eu queria lembrar, e lembrar apenas, como nota de pé de página, para não alcançar o plenário, é uma gozação do presidente, ele faz comigo, um dia vocês vão saber que tipo de gozação é essa. Mas é uma chega que a Academia também realiza trabalhos sociais e agora, com os suzeleiros navais, Domício é considerado pelos suzeleiros como contra-almirante na homologia hierárquica, porque Domício também participou da gloriosa arma, com eles, mas não apenas com eles, uma série de trabalhos de restauração de escolas, trabalho com os meninos pobres, nós subimos nas UPPs, fomos a flupes, às festas literárias, não, você não esqueceu, deixa eu falar um pouquinho, é isso, nós combinamos isso agora, mentira, por telepatia. E também as prisões, a Academia Brasileira de Letras também vai visitar Bangu, vai visitar vários Bangus e conversar com os presos, não para fazer proselitismo de seus livros, mas para enriquecer as bibliotecas e trazer uma palavra de compaixão num Brasil que quer todo mundo atrás das grades, sobretudo se são os outros, porque se é um parente seu, sem provas, não se coloca ninguém atrás das grades, sobretudo quando a lei parece favorecer alguns e destroçar a outros. eu, na verdade, já quase acabando, na verdade estou no meio, mas não, pela brevidade, e hoje é o dia de homenagear o domício e da academia, mas eu, primeiro preciso me desculpar por uma coisa, não trouxe, a minha beca, foi um erro muito grande, pela pressa de sair de casa, vim a pé, esqueci, foi terrível, e ao mesmo tempo como o domício falava sobre os gregos, eu me lembrei do evangelho que um pouco explica a minha situação agora, Nemo Potes do Obus Domini Servire, não se pode servir a dois senhores, e eu estou entre os dois, então, eu, todos os elogios que eu fiz ao domício e são feitos com absoluto coração, sem cálculo, como testemunha, digamos assim, ocular dos fatos, é também, servindo aos dois senhores, mas que não é mamona, aqui não é por mamona, por eu pecúnia, mas é por paixão, e agradecendo, celebrando a presença de todos os companheiros das academias de todo o país, essa iniciativa, para mim, me cobre de profunda alegria, a Márcia, minha querida Márcia, meu querido presidente, tem que explicar qual no vocativo, agora vou ter quebrar a casa, e todos os amigos aqui presentes, Lúcia Romeu, Maximiliano, tanta gente que seria longo a enumerar, mas estão todos registrados, é, para mim, um fato tão emocionante perceber a concepção, a ousadia deste encontro, por alguns fatos importantes, que eu gostaria brevemente de lembrar, a minha maneira, mas que eu não posso deixar, Eneida, de trazê-los agora à baila, o Brasil viveu, em determinado período, uma coincidência específica com a Academia Fluminense de Letras, que nasceu numa perspectiva gloriosa, importante, com grandes nomes, de que agora a participação do Amício Proença Filho não faz, se não, enriquecendo, de fato, dar continuidade a esse processo de abertura da Academia Fluminense de Letras, desculpe, eu falo com as minhas armas, presidente, qualquer coisa, pode pisar, os sapatos estão à sua disposição, mas, só que a Academia Fluminense de Letras sofreu, como sofremos os cariocas, os fluminenses, um profundo golpe, que foi, de fato, retirar da Academia um território, tirar do Estado, isso era uma das questões muito bem lembradas pelo saudoso e amigo, querido, o Dr. Alberto Torres, que lutou desesperadamente para reverter a morte da Guanabara e o desfacilamento, o desmonte de todo o Estado do Rio. A Academia Fluminense de Letras possuía um território e ela viveu como que uma espécie de trauma, como que volta em metanoia, reflete sobre o seu processo, e reconstitui o novo território com a abrangência que agora eu vejo, depois de um longo período de reflexão, metanoia, como queiram, agora, de fato, abraçar uma coincidência de desafios que aproximam, de fato, todas as nossas academias do retrato que eu, mais ou menos, tentava esboçar da Academia Fluminense de Letras numa espécie de renascimento. e não há dúvida que uma iniciativa em que ela mesma comemora mais do que jubilosamente os seus merecidíssimos cem anos, ela, de modo generoso, convida ao diálogo as outras academias. E as palavras do presidente Domício e Florença Filho, muito felizes e vividas como experiência e lideradas por ele, um pouco espelham todos os graus dessa celebração. As academias não devem celebrar sozinhas. As academias formam redes importantíssimas num país que perdeu as redes de proteção social, cujas escolas, como lindamente disse Domício e a professora Fátima que foi merecidamente muitas vezes relembrada por ele e por todos nós, em que as escolas vivem uma crise que vão não apenas das balas perdidas, mas por um desmonte, um desmonte dramático a que se assiste pela desculpa de um orçamento. Senhoras e senhores, queridos amigos e colegas, é criminoso barrar o orçamento dando limites a uma espécie de responsabilidade fiscal quando a responsabilidade fiscal, em alguns momentos, ela precisa ter maiores cuidados, sair fora da curva, não se compara com uma analogia orçamento doméstico e orçamento da república, não há nada mais errôneo, toda analogia, como diziam os filósofos e Penido ou Penido sabia muito bem disso, ao estudar a analogia, toda analogia é fraca e nesse caso ela é politicamente mal ordenada. Muitas vezes, e o presidente Domício falou isso muito bem, esse déficit de escolas, sabe quando nós um pouco as organizamos? Quando os nossos meninos, a quem não demos escola, a quem não preparamos para o futuro, são presos. São presos, entra uma escola horrenda, é verdade, mas algumas escolas de Estado que oferecem em Bangu, por exemplo, a possibilidade daqueles meninos que vão crescendo e envelhecendo alguns, porque não há, isso eu disse ao senhor Dallagnol e termino a fase política aqui, disse para ele, inclusive, que seria arriscado Domício a me divorciar de Constança se essa foto aparecesse e disse isso publicamente ao Dallagnol e disse a ele também que devia ter maiores preocupações também de ver as cadeias, porque essa cruzada mística contra a corrupção, a corrupção a gente resolve, mais ou menos, na Suécia eles têm, ah, na Suécia, não, na Suécia é pior ainda, mas as leis vão melhorando, manipulita, nada a ver, basta ver a estatura dos juízes de manipulita, iguais para todos, sempre de eleições políticas, mantendo-se severamente escondidos, sem demonstrações excessivas, eu não estou falando bem ou mal de alguém, eu estou defendendo o Estado de Direito, e esse Estado de Direito, que acontece, por exemplo, nas escolas, que é quando se recupera das prisões, aquilo que não fomos capazes de oferecer, as academias, portanto, aqui já vou terminando, na esteira das belas palavras de Domício, dos belos conceitos que o presidente Domício nos ofereceu, juntamente com uma perspectiva lírica nas nossas generosas apresentações feitas por Valdemir Bragança, as academias, elas também podem ter essa função social ao mesmo tempo, as academias podem restaurar aquilo que agora estão destruindo, desculpe, eu estou um pouco indignado, mas vá lá, se você, alguém acha, num determinado país, digamos a Brusundanga, um país distante do Brasil, desconhecido por muitos e desenvolvido pelo grande antropólogo Lima Barreto, por assim dizer, se se pensa na Brusundanga que os juros do cartão de crédito são muito altos e você pode ficar endividado por eles, você pode ter a opção de fazer como se fazia na Babilônia, de onde vem a palavra Mesquinho, Musquenum, no código de Amorabi, é uma bela passagem, você tem a escravidão temporária por dívidas, você pode achar isso lindo, como o senhor que está em Brasília, pode achar isso maravilhoso, que é a salvação da pátria, porque é melhor, em vez de pagar juros altos do cartão de crédito, ficar escravo por algum tempo, é uma saída, é a que está sendo proposta, mas isso precisa ser discutido, com intensidade, como o Brasil está perdendo, uma série de direitos historicamente adquiridos, que não dependem de um governo, não dependem de uma pessoa, mas de um processo popular muito bonito, as academias terão agora mais do que nunca a responsabilidade de fazer alta política, alta política, essa alta política como o Papa acabou de dizer, altíssima política, que não está justamente ligada a um partido, mas está ligada ao povo brasileiro, um povo que sofre, estamos voltando com galardia dos senhores tecnocratas para o mapa da fonte, portanto, as academias também, e aqui termino, podem fazer esse grande trabalho político de reconstituição, de redes de proteção social, porque precisamos salvar, como nas leis brasileiras, através do livro, o livro também salva, não nessa perspectiva religiosa, tantas vezes, gritada por certos políticos, porque Deus ainda não é sul, pelo menos, não se comprovou a necessidade de aparelhos de seu texto. Falando de uma forma muito tranquila e vazada, nós temos não apenas o dever, mas o direito, ambos, ao mesmo tempo, de reconstituir o futuro através do livro. Quem for preso, de acordo com determinada leitura de livro, acaba a três livros e diminuiu um dia de pena. É o que eu levo para os meus alunos. Que bonito que o livro possa salvar. De algum modo, o livro também salva, mas salvará o livro desde que há fome de livros. e o livro da fome, de algum modo, através, inclusive, das academias, da capilaridade das academias, como a Academia de Campos, a Academia Petralba, enfim, as pluralidades, inclusive, aquelas de Niterói, das diversas academias. vamos fazer também, dentro do nosso desafio, esse trabalho de restauração social, esse contato com os mais pobres, para que não passamos, o Tomiz colocou isso muito bem, ao largo de uma missão muito importante. Não precisamos formar eleitores, precisamos formar cidadãos. E no Brasil, ainda temos a chance, mesmo como somos privilegiados, de trabalharmos com cidadãos e eleitores, porque ainda temos tempo de construir uma república. Por mais que queiram dissolvê-la, destruí-la, o povo brasileiro está firme, está intenso, está em todas as partes, clamando com a fome e com o desentendimento de um futuro que a ele, o povo brasileiro, nós, aliás, caberá construir. E as academias terão um papel chave, capilares, porque junto com o amor de território, com a defesa do território, e a defesa do território não é geográfica. A defesa do território é feita pela botânica, pelos animais, inclusive, por mais incrível que pareça, pelos pobres e pelos outros. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.